Então, amores, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a preparar o hambúrguer vegetariano, tá? Ou vegano, ou artesanal, como vocês quiserem chamar, só que esse não será feito com carne, tá? Será utilizado grão de bico e também vou fazer com ervilha. Já está de molho aqui. Se vocês não sabem, eu ensinei aí no vídeo de como fazer caldo de ervilha, como que se prepara essa bota de molho, essa ervilha aqui e o grão de bico, tá? Não é somente a água, não. Tem um ingredientezinho especial, mas você assiste no vídeo de como fazer caldo de ervilha. Eu vou deixar no card desse vídeo. Se você ainda não assistiu, assiste, porque é muito importante e essencial para você preparar esse hambúrguer vegetariano. Então, aqui já está de molho, tá? Já tem umas três horas que está de molho. Eu vou trocar a água, eu vou repetir o procedimento, que eu vou estar preparando todo esse hambúrguer fresquinho para hoje, né? Que eu sempre gosto de comer hambúrguer aí sexta-feira. Então, hoje eu estou preparando esse hambúrguer aí vegetariano para vocês. E há pedidos lá do pessoal do Instagram. Se caso você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar o arroba marcadinho aqui na telinha para vocês. E também no descritivo desse vídeo. Tá bom, amores? Então, se você ainda não for inscrito aí, se inscreve. Clica no sininho. Ativa o sininho em todos para não perder nada. Tá bom? E compartilha esse vídeo aí com uma amiga, com um amigo, porque ajuda muito o nosso canal a crescer. E comentem aí nos comentários, que eu quero saber de vocês, se vocês gostam de hambúrguer vegetariano. Mesmo que você coma carne, você também gosta de comer, de experimentar comidinhas diferentes, como comidas veganas, vegetarianas. Então, comentem aí que eu quero saber de vocês, tá bom, amores? Então, bora lá, vem comigo. Então, amores, aqui nós vamos pegar um quarto, ó, um barra quatro, tá? É 60 ml, tá? Um quarto é 60 ml de chia. E aí nós vamos colocar água em temperatura ambiente para hidratar a nossa chia. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó, uma cambuquinha. Vou colocar duas cambuquinhas dessa aqui para estar hidratando a nossa chia. Isso aqui vai servir para dar liga ao nosso hambúrguer. Tá? Então, ó, vai ficar aqui, ó, bem hidratadinho. Eu vou deixar aqui de molho, hidratando. Tá? Ela vai ficar, ela vai virar tipo um gelzinho. E nessa outra vasilhinha, eu vou colocar, ó, uma medidazinha de 5 ml de gengibre, tá? Ralado. Mas pode ser em pedacinhos também. 4 dentes de alho inteiros, 2,5 ml de pimenta calabresa. Mas se você não gostar de pimenta, não precisa colocar, tá? 5 ml, tá? De cebolinha. Isso aqui é cebolinha desidratada. 5 ml também de manjericão desidratado. 2 colheres de sopa de azeite, tá? Botei uma aqui, ó. 2 colheres. 5 ml da páprica defumada. Botei nessa outra vasilhinha aqui, que acabou a minha vasilhinha de inox. 1 cebola média picada. 1 colherzinha de chá, tá? De sal. O sal vocês coloquem aí a gosto de vocês. Então, amores, aí, ó. Agora nós vamos escorrer aqui o nosso grão de bico. Vamos lavar bem com água corrente, tá? Lava bem. Vamos colocar aqui dentro da panela de pressão. E vamos cobrir com água limpa, né? Água corrente, vamos cobrir. Depois que cobriu bem, vamos levar o fogo, né? Pra cozinhar. A mesma coisa eu vou fazer com a ervilha. Eu vou fazer dois tipos de hambúrguer hoje, tá? Com ervilha e com grão de bico. Vou mostrar pra vocês dois em um nesse vídeo. Vou lavar também. Tô cobrindo com água também. Vou levar o fogo pra cozinha. Tá? As duas panelas de pressão no fogo. Essa com grão de bico e essa com a ervilha. Assim que pegar a pressão nas duas panelas, você conta aí 10 minutinhos e pode desligar o fogo. Então, eu vou levar o fogo. Tá vendo? Escorri agora a ervilha aqui. Passou um pouquinho do ponto, tá? Mas não tem problema. O ideal é ficar al dente. Al dente, pra quem não sabe, é um pouquinho durinho. Mas tá ótimo. Então, ó. Agora nós vamos escorrer aqui o grão de bico. Viu? Parti aqui, ó. Eu não coloquei sal na água, tá? Pra cozinhar ele. Aí agora aqui no multiprocessador, amores. Ou, se você não tiver processador, você pode fazer também no liquidificador, tá? Vocês vão colocar duas xícaras, tá? Eu tô utilizando essa daqui, que é 240 ml a xícara, tá? Do grão de bico. Primeiramente, eu vou fazer com grão de bico. Vou botar mais um pouquinho aqui. E lembrando que vocês podem estar substituindo o grão de bico por ervilha, por lentilha e por grão de feijão. A nossa chia, deixa eu chegar aqui um pouquinho pra cá, que aqui não tem muito espaço. A nossa chia que nós deixamos hidratando, olha, ela fica bem gelatinosa. Tá vendo? Tá bem hidratadinha. Passou de 10 minutos aqui no meu caso, né? Que o ideal é você deixar 10 minutos hidratando. Aí ela ficou bem hidratada mesmo. Vamos colocar aqui dentro também do processador, tá? E os demais temperos que eu mostrei pra vocês aí que era necessário, tá bom? Nós vamos bater tudinho aqui no processador. Duas colheresinhas de azeite. Vamos colocar dois dentes, os quatro dentes de alho. Eu botei quatro porque eu gosto muito de alho, mas vocês podem estar colocando dois se vocês não gostarem muito assim, puxado no alho. Vou chegar um pouco pra cá pra ficar melhor aqui pra vocês verem. Deixa eu ver. Acho que agora ficou melhor. Vamos acrescentar aqui a cebola. Todos os temperos, todos os temperos que nós separamos, tá? A páprica defumada, que é muito importante. É o carro-chefe da receita. O manjericão e a cebolinha. O nosso gengibre. O meu aqui eu tô utilizando o ralado, mas vocês podem estar utilizando a raiz também, tá? Corta um pedacinho da ponta do dedão aí de vocês. E a nossa pimentinha calabresa, que eu gosto, né? Apimentadinho, mas se você não gostar, você não coloca, é opcional. Tá bom? E nós vamos centrifugar, vamos bater. Depois que já tiver bem processado tudo, nós vamos colocar a nossa massa aqui num refratário, numa vasilha. Tá vendo que ela já ficou bem uniforme? Bem. Não precisa bater tanto até ficar, virar um mingau, não. Mas, você tem que perceber, se não tem, se tá tudo mesmo batidinho. Se não ficou nenhuma, nenhum grão de bico inteiro, né? Se não ficou pedaços muito grandes. Tá? Pra ela ficar bem homogêniazinha. Ó. Tá vendo? Nem é necessário colocar o piscilho. O piscilho, você só usa se a massa ficar muito molenga, porque aí ela vai ficar assim, ó. Uniforme, ó. Como que ela é facinha pra modelar, tá vendo? Bem facinha. Mas aqui, eu ainda vou acrescentar um pouquinho... Do trigo sarraceno. Eu vou dar uma trituradinha nele, né? Que ele vem assim, grãozinho. Vou fazer tipo uma sarinhazinha. Nem era necessário. Ou você pode tá utilizando, se você não quiser utilizar esse trigo sarraceno, você pode tá utilizando essa proteína aqui, texturizada de soja. Tá vendo? Eu acho até que eu vou colocar um pouquinho desse aqui, em vez do trigo. Aqui, nós vamos tá utilizando 1 barra 2, né? De farinha de soja. Que é exatamente 120 ml de farinha. Dessa farinha aqui, texturizada de soja. E nós vamos misturar. Até porque a nossa massa, ela não tá grudenta, né? A farinha, no caso, seria pra poder dar uma... Tirar o efeito do molhado da massa, né? Só que ela não tá com esse efeito molhado, que ela já ficou bem... Bem sequinha, bem homogênea, bem... Não ficou aquela massa molenga, né? Então, ó. Você mistura bem. E aí, você vai fazer o seu hambúrguer do tamanho que você quiser. Com quantas gramas você quiser. Se você quiser fazer pequenininho também, tipo pra criança também, pode ser, tá? Menor, o tamanho... Aí, você faz da criatividade de vocês. Eu vou mostrar aqui como que eu vou fazer. Vou pegar um pratinho. Eu gosto de tá utilizando eles por causa disso. Porque ele é branquinho. Ó, você pode pegar de uma... A duas colheres. Ó, tá vendo? É uma bola bem grande. De uma, duas colheres. Molda aí na sua própria palma da mão. Tá vendo? Essa páprica, né, defumada, ela dá um sabor todo especial à nossa receitinha desse hambúrguer vegetariano. Fica uma delícia. Vou fazer aí na casa de vocês, tá? Mas, se for fazer assim, um pequeno, médio, né? Nem muito pequeno e nem muito grandão como eu tô fazendo. Daria mais de dez unidades. Então, assim, rende muito. Esse aqui, como eu tô fazendo grandão, vai dar uns cinco hambúrgueres grandão. Pra vocês terem uma noção, ó, a espessura aqui, ó. Tá vendo? Fora que isso aqui, gente, é muito nutritivo pra saúde. É vitamina pura. Não tem nada, assim, de conservante. É tudo natural. Então, assim, é maravilhoso essa receita. Principalmente pra quem é totalmente vegetariano, que não come carne. Ou que tem intolerância à lactose. Só tem nove por cento de teônia, de gordura. Talvez é até aquelas duas colheradas de azeite que eu coloquei. Então, se você tá gostando dessa receitinha, não esqueça de se inscrever aí no canal. E de deixar o seu like aí, o seu joinha. É muito importante aí na divulgação do canal. Tá bom, amores? E o arroba do meu Instagram também tá aqui na telinha aparecendo pra vocês. Caso vocês queiram me seguir lá. Porque lá eu mostro tudinho pra vocês em tempo real. Tá bom? E compartilha aí esse vídeo aí com pelo menos um amigo ou uma amiga. Que assim vocês ajudam o nosso canal a crescer. Então, amores, olha, fiz cinco. Tem cinco hambúrgueres aqui, bem generosos. Olha, foi toda a massa. Pra fritar. Vocês vão fritar ou no óleo de coco, ou no azeite, ou num pouquinho de óleo mesmo aí normal. Tá bom? E eu vou tá mostrando pra vocês como que vocês vão fazer. Então, amores, coloquei aqui, ó. Tem umas três colheres ou quatro. Acho que foi quatro. Colheres de óleo, tá? Não botei muito. Mas você pode tá fritando com óleo de coco ou com azeite. O que vocês preferirem. E aí, não precisa deixar o óleo muito quente, não. Vamos colocar aqui a nossa carne de hambúrguer vegetariana. Eu vou fritar de uma a uma, tá? A gente vai fritando de um a um. Deixa eu dar uma amassadinha aqui, ó. Pra ficar mais certinho. E aí, nós vamos fritar a nossa carne de hambúrguer. E aqui tá ficando bem douradinha. Aí, é a hora de você virar a sua carne de hambúrguer. Olha, amores. Eu já comecei a fritar, né? Tá fritando ali. A primeira carne de hambúrguer, que é de grão de bico, que eu tô fritando primeiramente. E aqui, ó. Esses outros aqui foram o que eu fiz com a ervilha. Eu utilizei a cebola roxa nesse aqui também. E coloquei piscilho. Tá? 5 ml de piscilho também. Por quê? A ervilha, ela é mais molhadinha. Então, ela não fica bem encorpadinha, né? E aí, você acrescenta 5 ml de piscilho pra poder dar mais uma ligazinha na sua massa, né? Na sua base aí do seu hambúrguer. Estamos fritando, ó. Já ficou douradinho. Aqui, nós vamos virar o nosso hambúrguer. Gente, o cheiro é fantástico. É fantástico o cheirinho desse hambúrguer vegetariano. Ou vegano, né? Ou vegano, né? Como vocês quiserem chamar. Vegetariano, vegano. E ele fica muito saboroso. Muito gostoso mesmo. Eu adoro. Apesar de que eu como carne, mas eu gosto de comidas vegetarianas, comidas veganas, comidas integrais. Gosto muito. Vocês gostam? Comentem aí nos comentários se você também gosta de comida assim, vegetariana. Eu amo experimentar coisas diferentes, né? Comidinhas diferentes. Então, a pedidos lá do pessoal do Instagram, como eu disse pra vocês aí, eu resolvi trazer essa receitinha desse hambúrguer vegetariano pra vocês. Espero que vocês gostem. Olha, amores, acabei de fritar aqui, né? O dois hambúrgueres. Esse aqui maiorzinho é o de grão de bico e esse menorzinho é o de ervilha. Todos os dois ficam maravilhosos. Muito gostosinho mesmo. E vou estar montando ele aqui agora pra vocês verem como que eu gosto de estar fazendo o meu hambúrguer. Então, amores, e assim ficou o nosso hambúrguer. Eu já coloquei aqui, né? Algumas coisas em cima. Vou colocar mais um molhinho. Pra gente estar finalizando o nosso lanche. Olha que lindo. Bem apetitoso. Bem bonito. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho em todos. E de compartilhar com o seu amigo, com sua amiga, que assim vocês ajudam o canal. Tá bom, amores? E se quiser me seguir lá no meu Instagram, o arroba tá marcadinho aí na telinha e também no descritivo desse vídeo. Olha que lindo, amores. Comenta aí nos comentários se você chegou até o final, se vocês querem a receita do pão. Pra fazer o pão artesanal, tá? Beijo, até a próxima.